E ele lançou o evento com a filha do Alguar aqui no Brasil, um evento mais econômico, lá em Recife, em frente àquela penagoga. E até agora, há dois dias atrás, me mandaram uma mensagem, uma pessoa que queria repetir esse evento. A gente conversou também em relação a isso, de pensar uma coisa focada para os evangélicos, até para elucidar, porque a percepção em relação à mudança climática é muito equivocada nesse meio mais conservador. E a gente tem que trazer realmente um esclarecimento e tirar essa ideologização limitada e sempre quer criar polêmicas em relação ao assunto e tratar a coisa como muito prática. Hoje, a gente vive, de fato, já numa emergência climática. A gente está experimentando um pouquinho desse lockdown agora do Covid, mas no futuro, bem próximo, a gente eventualmente pode realmente começar a ter um lockdown climático. e isso é muito preocupante. E eu acho que o trabalho da Igreja Evangélica aqui no Brasil, o trabalho de informação, é fundamental. É fundamental porque, sem dúvida nenhuma, a Igreja hoje é uma formadora de opinião forte e ela precisa ser sensibilizada e separar as coisas. A mudança climática é uma coisa séria, é científica. E aí você, muito melhor do que eu, pode ir pegar vários versículos da Bíblia e a proteção na nossa natureza é bíblico. Então, é realmente muito importante. O que me dói nesse momento é que tem um grupo de pessoas que entendem isso, mas elas são minoria no meio evangélico, porque a grande maioria se fechou dentro de um pacotão. Você veja, a máscara se transformou num elemento de natureza ideológica, a gente vê coisas mais básicas, como a defesa ao meio ambiente, a defesa da não proliferação de queimadas, da contenção delas. Todas essas coisas que, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90 e até no início dos anos 2000 eram tacitamente aceitas por todos, que, hoje em dia, elas foram ideologizadas. Então, você chega e defende a natureza, na mesma hora isso se transforma numa opção política. É a tal da história do presidente, quando disse que ela quer saber da porra da árvore. Nós estamos num momento em que a árvore virou uma porra. isso eu digo assim com tristeza na minha boca, porque essa não é nenhuma palavra que você, que se assenta à minha mesa aqui em casa, nunca nem me ouviu dizer, nem usar essa palavra. Mas o cara vai e designa a árvore como símbolo da natureza, como sendo a porra da árvore. Está no meio do caminho, atrapalhando a vida. E, infelizmente, os evangélicos se tornaram o maior sustentáculo ideológico dessa atitude, desse espírito, que é um espírito muito ruim. Então, eu creio, Guilherme, que o trabalho que tem que ser feito é junto a algumas novas gerações de cristãos que têm a cabeça mais aberta, que não foram tão contaminados por esse covid antinatural que a gente vê por aí. E... E...